Tinta não é muito fedida não, câmera na cabeça, agora camiseta aqui, só vou deixar no lixo. Pá, agora caguei hein, apertar bem pra ele pegar o flow legal, sair com mais tinta né, achei que dava pra colar hein, tinha um bagulhinho ali, ah tem que tirar a parada, vai. Tinta, tinta, tinta.